Daí galera, mais um vídeo aqui pra vocês, eu sou o Matheus Ferraz, tô aqui com meu parceiro Rodrigo Medeiros e viemos aqui hoje pra apresentar pra vocês algumas dicas pra quem tá começando no esporte. Então fica ligado aí. Boas dicas, hein? Vem! Pra começar, primeira dica, saiba as regras. Então clica no linkzinho aqui, ó, que a gente fez um videozinho irado sobre todas as regras, as mais importantes, e vem aprender com a gente. Segunda dica, galera. Uma das coisas mais importantes pro futmesa é o controle de bola. E pra isso a gente treina bastante altinha. Vou demonstrar um pouco aqui pra vocês. Aqui na altinha a gente vai estar treinando todos os fundamentos. Ombro direito, ombro esquerdo, chapa esquerda, chapa direita. Vamos demonstrar aqui. É isso, galera. Muitos fundamentos aqui que a gente pode utilizar pra mesa. Ombro esquerdo pra levantar, ombro direito pra levantar também, peitada. Melhor dica, hein? Anota essa que essa é a melhor dica. Treina bastante os fundamentos, que é o que pega na hora do jogo. Bora pra terceira dica. Recepção. Com qual membro você recepciona? Sempre com o pé. Aconselho vocês. Pra melhorar a recepção, vocês podem treinar um pertinho do outro. Joga a bola bem curtinha. E o amigo tenta botar a bola pro alto. Curtinha, bola pro alto. Toda vez pro alto, ó. Pode treinar até as duas pernas. Mas na hora do jogo, usa sempre a perna boa, né? Pra ter menos margem de erro. Então, galera. A quarta dica. Na hora da levantada, utilize o seu melhor fundamento. Claro, vai sempre depender ali da recepção do seu parceiro. Mas busque sempre utilizar o seu melhor fundamento pra não ter erro na hora da levantada. Por exemplo, se você tem facilidade mais com a perna direita, utiliza mais a perna direita pra levantar. Não tem pra que ficar botando a esquerda e botar teu parceiro pra atacar super longe da rede, super longe da mesa. Então, usa o melhor fundamento de vocês. Beleza? Bora, galera. Quinta e última dica. Na hora do ataque. Pra vocês que estão iniciando, o ideal é vocês passarem a bola. Só passarem a bola a todo instante. Porque quando a gente tá iniciando no footmesa, a gente tem o costume muito de querer forçar e a gente acaba errando a mesa. E numa partida entre iniciantes, o jogo é mais definido por quem erra menos. Então, passa a bola, vê se a bola vai voltar, passa a bola de novo. E é assim que vai treinando e vai evoluindo. Bom, galera. Essas foram as 5 dicas pra iniciantes no footmesa. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. É, Ferrazinho. Mas eu pensei aqui, olha, tem uma dica bônus, hein? Se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, que vocês vão aprender muito mais com a gente no footmesa, hein? Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, galera. Bora! Esquece. Não esquece de curtir. 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 Não esquece de curtir.